Este domingo, dia 3 de dezembro, ocorreu em Marabá mais um leirão direito de viver, em prol do Hospital do Amor, antigo Hospital do Câncer de Barretos, na Grande São Paulo. O evento começou ao meio-dia no Parque de Exposições José Francisco Diamantino. A iniciativa principal visa arrecadar fundos para o Hospital do Amor, instituição filantrópica considerada uma das maiores referências da América Latina no tratamento contra o câncer. Este ano nós estamos superando, houve mais adesão da população, você pode ver que está lotado. E é muito importante isso, participar, porque essa solidariedade vai abraçar as pessoas que têm a doença e que estão em Barretos fazendo tratamento. Só em Marabá, no ano passado, foram encaminhados 147 pacientes. Este ano, até o dia 10 de novembro, foram 59. E vale ressaltar que o tratamento é 100% gratuito, com hospedagem e alimentação, já que o SUS só cobre 21% dos gastos. Nós abraçamos essa causa justamente para ajudar não só os pacientes que vão de Marabá para lá, como do Brasil todo. São 27 estados, são quase 3 mil cidades que encaminham pacientes para tratamento. Então, essa solidariedade é muito importante. Essa doação nem seja mínima. Não pode participar do leilão, não tem como comprar. Nós vamos passar daqui um pouquinho a vaquinha virtual e cada um vai lá e doa. Nem que seja um real, mas já está ajudando. O Melerron Médio para a Cura do Câncer é a solidariedade. Você também pode fazer parte dessa história. O projeto Contém Amor vem crescendo cada vez mais e mais famílias vêm sendo impactadas de uma forma positiva, através de doações, mantimentos, para que esses tratamentos possam acontecer com eficácia. E olha, é muito simples. Depois daqui, ó, a ajuda não continua. Ela permanece, mas precisa da sua ajuda. Um novo olhar vem sendo formado. Mais corações se unem ao apoio dessas vidas, que já faz um grande diferencial. Esse ano está surpreendendo. As pessoas começaram a entender a importância desse trabalho, do hospital, do que o Hospital do Amor faz. Quantas pessoas de Marabá que já foram atendidas, que são pacientes, que já voltaram curadas e outras que estão em fase de acompanhamento, pessoas que têm para ir. E realmente, dessa vez, as pessoas entenderam que não é só doar. É participar, é estar junto. É uma festa muito bonita, de muita solidariedade. E eu estou muito feliz, assim, por ver essa casa cheia. A oportunidade de doar está aí por todas as partes. Para isso, o uso da tecnologia vem a favor, para otimizar os meios de comunicação e, consequentemente, doações mais efetivas, em qualquer lugar. A gente tem conseguido superar a doação do ano passado. E a gente tem com certeza que a gente vai conseguir fazer um belo trabalho, conseguir realmente que a gente possa estar contribuindo para que o hospital tenha condições de atender mais pessoas. Número para contato, tem um pix que pode ser feito. O pix é hcb.marabá.hotmail.com. Tudo minúsculo, qualquer valor, qualquer valor soma, tudo é importante. Nós temos também uma vaquinha, que tem um QR Code espalhado no comércio. Isso aí é uma coisa que não termina necessariamente hoje. Pode continuar, porque o hospital precisa de dinheiro a qualquer momento. Então, a gente está aí com uns cartazes espalhados, uns bandos espalhados no comércio. Qualquer pessoa pode ajudar, qualquer quantia é importante, porque vale para salvar vidas.